Música Música E aí, vamos dar uma boa para ele, porque ele vai passar raspando o outro lado. Ele está só e nem bicho. Mas ele está colado. Ele está com o que vai ficar de cara, ele está raspando o outro lado. Ele está muito... Ele está com o outro lado. 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí